Olha, Lelê! Olha! Olha! Olha esse aqui! Fala assim, Mabia, deixa eu ver! Ó! Puxa esse aqui, ó! Ó, Mabia, não deixa, Vília! Lelê! Ó! Mabia, deixa! Ó! Quê? Ó! Já tô nuda! Ó, Filho! Ó! Ó! Oh, filha! Oh, filha! Pelo menos uma das duas gostou bastante. A outra não conseguiu nem brincar ainda, coitada. Não, Robinho. Ah, filha! 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 Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.